Feliz 2018 para vocês, para mim e para isso é importante que você compartilhe, curte bastante o canal, ajude o canal a crescer. Hoje vamos aprender então um caramelo salgado que vamos usar bastante aqui no canal, inclusive no próximo vídeo. Então sem mais delongas, com bastante compartilhamento, vamos a receitar. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês de duas maneiras, tá? A primeira é a que eu já uso aqui em casa, que eu já fiz algumas vezes e vou postar a foto para vocês irem agora. Então, essa aí eu faço com o creme de leite de caixinha, tá bom? Mas o original que se usa muito mesmo é com o creme de leite fresco, ok? Como não é tão fácil contar o creme de leite fresco, porém lá no sul onde eu morava tem nata, que é a mesma coisa, Então eu vou ensinar então com isso. Essa garrafinha aqui, ela me custou 10 reais, então não é barata, é carinha. Mas para você fazer um bolo de boa qualidade, algumas massas, tem que ser com esse aqui. Como não basta em qualquer lugar e acaba sendo um pouco mais caro e no dia a dia a gente pode fazer com bolo de pote, então eu faço com esse aqui. Então vamos lá. A receita é bem simples, a gente vai derreter aqui uma xícara de açúcar. Quando tiver com aquela cor bem bonita, morena, não pode queimar, gente, fica amarro, ok? Aí a gente coloca o creme de leite aqui. Aí vamos usar também sal, flor de sal. Não pode ser qualquer sal não, tem que ser flor de sal. Olha, eu comprei em casa de produtos naturais, tá bom? E vou usar também um pouco de glucose, tá? Vou derreter aqui e já volto. Esqueci de dizer um detalhe bem importante. Quando aqui tiver quase com a cor que a gente deseja, a gente vai esquentar o creme de leite para ele entrar aqui quente. Se ele entrar aqui frio, vai fedrar o nosso açúcar e vai ficar, vai levar mais tempo no fogo para dissolver os grãos de açúcar. Pronto, agora que está chegando a nossa cor, a gente vai colocar aqui então a nossa glucose. Porém, gente, eu já fiz também sem a glucose e deu super certo, tá bom? Porque às vezes a gente não tem a glucose em casa, então dá para você fazer sem uma boa. E perceba que deu um choque aqui, tá? Se você quiser colocar a glucose depois do creme de leite também, não tem problema. Mas aí depois eu derreter novamente porque é açúcar com açúcar. Pronto, agora a gente coloca o nosso sal, a flor de sal. E o nosso creme de leite está aqui, ó. Eu não vou esperar ele ferver não, senão o nosso açúcar vai passar do ponto. Mas o legal é que ferva, tá? O creme de leite. Então eu vou colocar aqui agora. Esse é o que eu falei que não era para acontecer, tá? Tem que colocar o creme de leite aqui quente, para você não perder muito tempo dissolvendo o açúcar. E agora é só ficar mexendo e esperando ele ficar todo cremoso e derreter todo o açúcar, certo? Vou fazer a mesma coisa com o creme de leite fresco, correto? Acabei de tirar da panela, ainda está quente. Essa aqui é a textura, tá vendo? Quando esfriar, eu volto para mostrar para vocês. A nossa outra ficou pronta. A única diferença que eu senti, ela fica meio transparente, fica diferente da outra, tá? E a textura, até então, ela está mais líquida do que a outra. Vamos deixar esfriar, para a gente poder mostrar depois de fria qual a textura, tá? A diferença. Então, meus amores, depois de frio, deixa eu mostrar a textura para vocês, de contar a diferença, tá bom? Esse aqui é o feito com a caixinha. Ele fica mais firme, fica mais lisinho. E assim, em questão de sabores, eu dei para o meu marido experimentar e não falei qual era qual. E ele preferiu exatamente o que eu preferi, que é esse aqui, tá? Feito de caixinha. Esse aqui é muito mais saboroso do que esse da caixinha. É mais saboroso, porém você sente um pouco de gordura no final. E, creio eu, por ser um creme de leite fresco, então a durabilidade vai ser bem curta, tá bom? Esse fica mais, como que eu posso dizer, tipo, mais puxa. Depois eu vou voltar aqui no canal, para ensinar vocês a fazerem um doce puxa com ele, tá? Agora, o próximo vídeo que eu vou liberar, que eu já gravei, eu fiz com o ex da caixinha, que é o nosso cheesecake de biscoito Oreo com caramelo. Agora sim, é importante mesmo vocês deixarem o like para contribuir aqui com o canal, tá bom? E aí, eu vou pôr um pouco de baixo. E aí, eu vou... Obrigado.